Nesta Liga de Tarde, de terça-feira, aqui no Pouco do São José, em homenagem ao Pouco do Rio do São José. Queremos aqui agradecer a presença de todos os companheiros que se dedicaram a estar aqui neste momento. Hora organizado pelo Pouco do Rio, é o homem que tem uma comunidade aqui no Pouco do Rio do Rio do Rio do Rio do Rio do Rio do Rio. Música 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 A gente vai dar uma olhada bem aqui. Mostra agora. Mostra agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.